Sou Duende Verde Pelo Mundo da Comida E você só vai fazer um ancho onde? Você tem que ir pra comer pizza agora? No ônibus, não! Senta aqui, Toninho! Vai ficar podre! Ah, cacete! Vai começar o ancho onde? No ônibus! Ah, é? Que chique! Que doente! Ai, 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 ai! Ah!